Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um carro cair em uma ribanceira ontem na MG 158 em Passa 4, no sul de Minas. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um Monza com placas de Itaiandu rodou na pista e caiu da ribanceira. A mulher de 59 anos estava no banco do passageiro e o segundo corpo de bombeiros teria sido arremessada para fora do carro. Ela morreu na hora. Já o motorista de 65 anos foi socorrido com vida pelo helicóptero Arcanjo e levado para o hospital de Itaiandu, no sul de Minas. O estado de saúde dele não foi informado. Gente, eu comecei o balanço geral hoje falando, né? Está chovendo, está chuviscando aí uma garoa, pista molhada em várias cidades, em boa parte de Minas Gerais, boa parte do Brasil, na verdade. Vamos tomar cuidado nas nossas estradas aí, que é o fim de ano triste para tanta gente, né?